Porque, a partir do momento que o Ocidente decide também escolher e também discutir como o povo palestino vai se organizar, como será um Estado palestino, como as coisas vão se dar, é um momento que a gente vê uma colonização dupla, onde mesmo o povo palestino sendo libertado, com bastante aspas, nós ainda assim não temos autonomia para decidir nosso próprio futuro. Então, eu acredito sim no Estado palestino, mas muito antes da gente falar aqui no Ocidente sobre um Estado palestino e da forma como isso se daria, nós precisamos falar sobre como nós vamos corrigir o nosso erro histórico que garantiu o direito ao povo palestino, para que o povo palestino, apropriado do seu direito de autodeterminação e da sua autonomia enquanto povo legítimo, possa decidir entre nós como essa organização se dará. Obrigado. Obrigado. Obrigado.